Para que eu possa realizar o meu sonho, meu sonho também era jogar uma final de Copa do Ninho, mas valeu, obrigado a todos, um abraço. Olá, eu sou o Dima, e já estamos aí, com o Trú, já estamos aí. Eu sou o Dima, 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 eu sou o Dima. Transcrição e Legendas Pedro Negri